oi galera do youtube aqui começando aqui um dia de pega de boi hoje olha o rolo que está aqui desses homens para experimentar uma perneira para Igor e não dá Igor já pegou couro ali de tudo quanto foi lado os couro de zoinho não dá nem Igor não porque as coxas de zoinho parece as coxas de um culeiro agora deu certo agora sim zoinho está aqui vestindo os couro dele também enquanto zoinho está novo chega a estar estralando vamos ali onde é zoinho que não vai pegar perto da quixabeira zoinho o zoinho vai pegar um boi no campo verde município de quixabeira mesmo né a gente está indo lá fazer esse registro lá vamos ver se a gente consegue pegar umas imagens boas lá correndo atrás do shampoo também vai encorar é bicho eu para mim vai fazer igual a carreira que nós deu na torta viu é rapaz eu não sei se não vai ser mesmo não devagado está certo zoinho é certo não mas zoinho tem que cortar um pedaço não hein zoinho não vai ficar grande não zoinho esse negócio do nituso hein chipa oi não vai ficar grande nituso não não vai ficar grande nada não você começa demais e Gustavo Gustavo não vai pegar um couro não é só o chapéu de couro mesmo né só está certo daqui uns dias você ganha também só se você tiver interesse aí seu avô lê a gente pois é meu povo já já tem mais capítulo aí desse filme viu aí galera ó antes de começar a pega do gado aqui o reforço com o vaqueiro ó aqui ó comendo cuscuzinho aí com uma carninha aqui ó show nada ruim aqui ó cuscuzinho aqui pra nós ó eu não pego o boi não mas eu faço as gravações e vou organizando porque eu entendo muito de organizar né as coisas porque os olhos não entendem não eles só entendem de pegar o boi vai pegar o boi no mato vai demais mesmo ganhando barato na luta ele permanece pega lá essa capa ferra faz tudo quanto aparece por ser irresponsável mas tem patrão miserável que de nada reconhece que é a vida do gado de verdade meu povo tudo de verdade valeu aí galera tô aqui mais um motorista desassombrado rico da goiada a carreira não põe forte ali agora na gatinha né grai com certeza eu vou só apreciar que eu não dou carreira em nada bora lá ver ele né bora lá vou embarcar aqui os animais agora galera daqui a pouquinho daqui a pouquinho na viagem tem cantigas e toadas demais tem mentira de zoinho deve ficar mandar parar valeu ô zoinho zoinho tu acha que dá pra ir de quatro ali oxe vai vai te arrombar vai rapaz tô falando os cavalos porra é o que Igor tem mais nada pra botar aqui não os cavalos não 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 porra mas tu só entende errado cara ai tá bom só engancha a corda aí eu vou pisar é errado quando um ali despreza a outra dá o seu ar show olha galera tá pensando que a vida aqui é fácil não é fácil não o homem já tá se equipando aqui e aí será que pega ou não pega rapaz pode ir embora vai correndo vai né vai devagar não vai correndo não se for embora vai correndo vai andando um bando é assim é porque os cavalos não deu é né faltou eu faltou eu e o Juarez onde eu tiver com o Igor e o Zoinho eu acredito que as coisas andam não vai embora sem pegar não xampu ele é de menor mas não tem nada não viu ele vai trabalhar também no campo quem vai fazer o campo é xampu eu tô achando que ele é só o contrapeso só o contrapeso e aí o bico da bota dele é empinado pra cima porque nem é sapato de palhaço falando que você também inventa demais né não pareceu na cara de um sapo pedão que é o gerente pedão é o gerente da fazenda é quem manda na fazenda é pedão esse aí que vai botar a carne assada é esse aí pedão assado de comércio pedão assado cachorrada tá aqui ó meu pô cachorrada aí é de boi Gustavo velho de gado também tá aqui ninguém sabe se já pega nada acho que não, acho que não pega nem chega vamos embora, vamos embora vamos entrar na caatinga agora a querama tá se dirigindo nas caatinga pra pegar o bolo bora Zói vê se tu hoje vai trabalhar não fica só mentindo não, viu e aí moçada ó estamos aqui do outro lado da caatinga aqui os meninos tá lá dentro a gente acabou de ver o rastro do bicho aqui aí a gente vai dar um toque pros meninos subir pra cá pra ver se encontra ele aqui, viu se a gente der sorte de eles dar um rapapé aqui tiver como eu pegar as imagens aqui vai dar certo e infelizmente se eles pegarem lá dentro não vai ter como a gente filmar pegando mas a gente vai filmar o boi depois de pegado pra mostrar pra vocês aí, viu valeu estamos na expectativa aqui show aí galera Zói mas Igor vem aqui ó talvez não vai dar pra mostrar eles não aí vem aqui o boi passou aqui agora eles estão nos encalços aqui dos bois olha o barulho dos homens aí ó passou aí ó passou aqui o rastro dele o cara correu do licurizeiro aí do cara aí tava dentro do licurizeiral aí ó arrocha aí aí galera tá reunida aqui a turma aqui já andou aqui o meio mundo não achou ainda o boi viu de longe mas não pegou agora Zói tu já viu uma onça daquele tamanho bicho? daquela que tu viu tu tava me contando que tu viu ali no mato? eu vi tu já tinha visto daquele tamanho não? não rapaz eu tava olhando daqui na hora que ela passou assim eu tava medindo a altura da mais alta que um cavalo desse eu ainda botei o cavalo nela ainda foi e depois apareceu um leão o leão vinha atrás eu acho que era no sentido você assombrou da gente é e voltou foi rapaz aí eu fiquei com medo da onça pega as onças eu mesmo de pé não vou mais não viu tomei medo é maior do que esse cavalo essa eu vi essa não é mentira sua não eu vi não essa eu vi eu doido por ela 18 arroba pode eu poder botar no açougue nela? tu viu Igor? não viu não você já pensou uma onça daquela com 18 arroba no açougue do modo que tá a carne hoje? tu é doido e o leão? se a onça dava 18 imagina o leão que tu viu o leão acho que tava de 20 pra lá viu? era ué? é eu achava que o leão tinha uma arroba na frente shampoo não vê nada é porque shampoo não quer se identificar na hora que tu descer ai daquela horinha eu por cima do rastro e tu por cima que nem um doido foi a beirana ali naquela ultima cerca lá onde encontrou o rapaz de a pé? eu não sei não sei ali não a gente ali eu encontro o rapaz de a pé ele disse o boi vai aqui nós vamos beber uma água e ai nós vamos pegar o rastro daquele boi ali eu quero que você hoje leve esse boi viu? eu queria ver ele de vista esse cara não é ruim mesmo ver o que que dava eu acho que depois de você ver ele as coisas mudam quando eu montei não vi mais boi não não tem nada o joio está se arrumando aqui ó botando aqui as luzes as marias agora o joinho agora o joinho fala a verdade agora o joinho aprumou uma prosa ai porque tem uns casos dele ai que eu achava que era mentira viu? agora essa da onça ai é verdade que eu vi a onça a onça na hora que eu vi passava de um cavalo desse eu vinha rastejando boi vai aqui boi vai aqui boi vai aqui boi vai aqui quando eu ri ver as vistas sai em cima a vi Maria ainda foi ué o doido amigo era o Wesley era o Wesley dei aqui de mão no facão é não estrupela eu pensei que era o cavalo que vinha atrás do boi já ele era um pouco no ferrão no facão se você entrar ele mata na hora que tu puxou ela de lá ela passou de um deuca mas eu não nego não ta aqui a presença do nosso amigo shampoo mas eu não nego não grande vaqueiro eu vi a onça eu não nego não eu vi a onça quando eu acabei de ver a onça ai chegou e disse um fedor de bosta eu quero apresentar aqui rapaz peço que eu me caguei um pouco meu amigo curtinho é um grande pegador de boi olha você que nunca fez uma aventura com os onças pode aventurar ele aqui para você ver xipa veio? xipa veio ta bem encorado não ta? oh vida de galha xipa fala ai xipa para ele ai que tu é tu viu a onça ou não viu? não vi não tu não sentiu ela atrás de tu não? a onça ta fora rapaz a onça ta mentirando né sentiu a onça ali atrás de tu se negocinho sentiu atrás de mim nada rapaz se a onça estava lá e você não viu porque se você estava no mato? não vi não olha a verdade que a onça estava no mato olha ai galera até agora aqui ó já tem quase duas horas já dentro do mato caminhando e até agora boa e nada boa e difícil mas na raio da outra corte ai para nós ver viu vamos aguardar os próprios capítulos ai para nós ver como é que vai tem que rastegar o boi de a pé já tem vaqueiro deitado ali ó se for um de a pé para ele montar atrás eu vou eu de a pé e os outros montado errado também é verdade tem que ir no rastro e eu para ver ele e o areja é dois se nós voltar para o rastro do boi ali onde nós perder o rastro do boi pô já vai começar lá vamos para os próximos capítulos